Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para falar sobre a luta do brasileiro João Zeferino, que enfrentou no PFL o Jason Poné. Foi uma luta ali pela categoria meio médio, valendo a classificação deles nessa competição do PFL, o Zeferino já tinha vencido a primeira luta, enfim, a gente teve uma luta interessante, o Zeferino era favorito nas bolsas, ele começou a luta ali já indo para cima, aplicando um chute, o Poné aproveitou um soco do brasileiro que não foi muito bem colocado e acabou ali conectando o seu golpe de direita, um golpe duro que já entrou limpo, o brasileiro deu uma sentida, acabou tomando outro golpe limpo ali no rosto e esse golpe acabou levando o brasileiro ao solo, já foi um knockdown ali com 14 segundos de luta, ali eu já fiquei preocupado, falei caramba, o Zeferino vai perder assim, rápido, enfim, eu fiquei meio assustado, mas o brasileiro conseguiu ali sobreviver, conseguiu levantar, depois eles voltaram para a trocação, o Poné estava muito bem na trocação, na distância, aplicou ali chute frontal, o Zeferino tentou ir para cima, tentou golpear, mas o Poné é muito bom na trocação, conseguiu colocar mais uma mão direita limpa ali no brasileiro, então estava difícil na trocação para o brasileiro. depois, justamente sendo inteligente, o Zeferino aplicou a queda, ficou por cima ali, colocou o Poné de costas no chão, ali eu já dei uma respirada, falei beleza, agora aí vai ficar um pouco mais tranquilo, porque realmente na trocação parece que o Poné estava mais rápido, estava com reflexo melhor, estava agindo mais rápido, o brasileiro estava se perdendo um pouco na velocidade, na distância, então achei ótimo que ele levou a luta para o solo, até se vocês olharem na imagem aí na tela, 17 golpes conectados a 6, então nos golpes ali não estava muito bom para o brasileiro, mas enfim, ele acabou levando a luta para o chão, faltava ali 27 segundos para acabar o round, o brasileiro continuava por cima, controlando o Poné, e depois ele conseguiu, com o Poné próximo da grade, usar um ground and pound bastante efetivo, faltava só 10 segundos para acabar o round, mas o brasileiro foi golpeando bastante no ground and pound, e o Poné não conseguiu fazer nada, estava de lado ali simplesmente apanhando, e o brasileiro acabou esse round passando uma impressão boa, pelo menos, o que ele sofreu no começo do round, ele conseguiu dominar e bater no final, então é um round que gera discussão, vai ter gente que vai dizer que o Poné venceu, porque aplicou um knockdown, então chegou muito próximo de acabar a luta, e vai ter gente que vai dizer que o Zeferino conseguiu virar a luta, por ter controlado por cima aquele final, e ter batido bastante no ground and pound, então vai de cada um, mas como a luta não foi para a decisão, não vai fazer muita diferença a pontuação que a pessoa tenha entendido ali, o juiz e etc. Voltando ali para o segundo round, o Zeferino já voltou um pouco melhor na trocação, ele conseguiu sair bem de um golpe e conectar o golpe dele, o Poné já deu uma sentida, ele até passa a mão no rosto, e aí o Zeferino de forma muito inteligente já vai para a queda, aplica a queda, derruba o Poné, fica ali por cima controlando, consegue a montada, depois de um certo tempo ali se esforçando, conseguiu a montada, depois da montada ele já foi ali para o Katagatame, mesmo na montada ele conseguiu achar um espaço entre o Poné e a grade, foi ajustando a posição, apertou e forçou o Poné a desistir da luta ali quase na metade do segundo round, então apesar do brasileiro ter sofrido no primeiro round ali, ter tomado um susto, ter que pensar bastante, ele conseguiu com calma e inteligência ir para o lado mais fácil da luta, que seria colocar o Poné no chão e finalizar, o Poné é bom na trocação, tem nocautos, e nas finalizações, no jogo da luta agarrada ele não é tão bom, ele tem muitas derrotas por finalização e agora tem mais uma. Então no final das contas o Zeferino com essa vitória conseguiu ali se classificar, ele se classificou em primeiro, então duas lutas, duas vitórias, somando ali oito pontos, então conseguiu se classificar bem. O único nome que venceu duas lutas foi o Ray Cooper, só que ele ficou só com cinco pontos, porque ele teve um problema para bater peso, então ele não ganhou o ponto da autora vitória e tal, então o que interessa é que o Zeferino com essa vitória se classificou em primeiro e vai pegar um nome duro, o quarto colocado ali, que é o Magomed, Magomed Kerimov, um nome bastante complicado e vamos ver o que vai rolar nessa luta, lembrando que aí quem perdeu já era, é semifinal, se o Zeferino venceu o russo já vai para a final, se ganhar a final um milhão de dólares no bolso. Comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você achou da performance do brasileiro, como eu disse, passou um apuros no começo, mas depois venceu de forma inteligente, eu gostei da performance dele, apesar do susto que eu levei, eu estava torcendo para ele, levei um susto, mas deu tudo certo. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre a performance do brasileiro, deixa o like, se inscreve, tudo aquilo que eu já falei. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!